Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Eu disse o mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho morro que tu se depara Deus te deu na cara, mente da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Eu faço oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Esse olho morro que tu se depara Esse olho morro que tu se depara Deus te deu na cara, mente da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco porra da cidade Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Oh, Sofia! Quem sabe essa aí vai cantar comigo Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho rodando no céu, se pegue com Deus que deu e vem Esse olho morro que tu se depara Deus te depara Deus te depara na trilha da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco, olha a cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco, olha a cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco, olha a cidade Sem querer passar por cima de ninguém Quem gola só de soltear Passeia no miudinho, passeia no miudinho Bora com a rosa, bora soltear Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade e de querer seu Pense mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vem me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho morro que tu se depara Deus te depara na trilha da vida Não sabe o mesmo, não sabe o mesmo Não sabe o meu soco, olha a cidade Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco, olha a cidade E sem querer passar por cima de ninguém Vou valer a cidade Sem querer passar por cima de ninguém Oh, só de ar Quem sabe essa aí vai cantar comigo Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vem me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vem me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho morro que tu se declara Deus te deu na cara, mente da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo e vendo e cantando também Fazendo meu soco, olha a cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco, olha a cidade Sem querer passar por cima de... Oh, sorteado! Oh, sorteado! Soco, menino! Pede o meu chacate ao rio Quem gola só de soltear Passeia no miudinho, passeia no miudinho Bora pra rosar, bora soltear Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco e tenha consciência Faça o oração, se pegue com Deus